Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amores? Espero que tudo esteja na paz do criador do universo, tá bom? Pra você que não me conhece, que está passando pela primeira vez nesse canal, eu me chamo Lidia Luz, tá? Sou taróloga evidente, sensitiva, tá, gente? Faço um convite a você, né, a se inscrever nesse canal, a dar seu like, compartilhar esse vídeo, fazer parte dessa família, tá? Deus abençoe todos os meus inscritos, tá, gente? Muito axé, muita luz, muita paz na vida de todos vocês, tá? Gratidão mesmo por todas as coisas, por todos os comentários, pelo apoio que vocês estão me dando, gratidão por todas as coisas. Meus amores, eu estou trazendo pra vocês hoje o seguinte, termina. O que ele pensa, o que sente e o que pretende fazer em relação a nós, tá? O que ele sente, o que pensa e o que pretende fazer em relação a nós. Ele ou ela, os meninos podem participar dessa tiragem, as meninas também, tá bom? Então, trazendo uma indicação, né, de uma taróloga maravilhosa, né, gente? Eu vou indicar pra vocês hoje, eu anotei aqui, olha, a Ciganoterapia da Edna, tá, gente? Pra vocês que não sabem, eu faço parte da Corrente do Bem e sempre que possível indico uma colega, né? Então, uma taróloga maravilhosa, a Edna, da Ciganoterapia, né, Baralho Cigano. Então, gente, passa no canal da Edna, eu vou deixar o link da Edna na descrição desse vídeo, tá? Deixa seu recadinho, se inscreve no canal dela, uma pessoa maravilhosa, iluminada, tá? Eu tenho muito respeito, muito carinho pelo trabalho da Edna, pela Edna, espero que vocês vá lá, deixa seu comentário, diz que tá passando, né, e que veio do canal da Lídia Luz. Deixe pra revelar uma cheia da Lídia, tá? Então, meus amores, escolham entre o Baralho 1, 2 e 3. Vamos ver o que essa pessoa sente, o que essa pessoa pensa, né, e o que essa pessoa vai fazer em relação a vocês. Vocês mentalizam, façam uma oração, o seu modo, a sua religião, para que você possa escolher, né, o baralho que mais te chama a atenção. 1, 2 e 3. Tarô de Marcelias, tarô cigano, tarô da vovó cigana, tá? Tá? Então, escolha um dos três. Se não tá preparado, dá um pause e retorna em outra ocasião, tá bom? Eu vou afastar aqui um pouco, você vai mentalizando, vai fazendo sua oraçãozinha, tá? Pra gente fazer essa leitura. Não esquece de dar seu like, tá, meu amor, minha querida, meu querido amigo, você que não é inscrito, se inscreva também, né, faça parte dessa família. Eu vou estar trazendo muitas novidades. Verifica você que já é inscrito, se o seu sininho tá ativado, o sininho ele fica do lado, né, do inscreva-se. Vai lá, clica, desativa, ativa novamente, pra que você receba os vídeos. Eu tô recebendo muitas reclamações que não estão recebendo os vídeos, mas às vezes é por conta disso, às vezes o seu sininho não tá ativado, tá bom? Então, vamos pra quem escolheu esse de número 1, tarô do número 1. Nossa, já tá pulando carta aqui. Então, vamos lá. O que que a espiritualidade tem a dizer sobre o mundo. Olha só. Pra você que escolheu esse tarô, aqui revela o motivo do afastamento de vocês, né, o motivo do esfriamento, distanciamento, é uma energia proveniente de trabalhos realizados, de maldição, de praia lançada, de feitiço para separação, tá? Essa carta aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa carta, ela quer dizer que existe uma interferência muito negativa neste relacionamento. Existe espíritos, uma energia atrapalhando o amor de vocês. então, essa pessoa hoje está distante, está fria, está, de alguma forma, te maltratando, te trazendo dor, sofrimento, não culpe inteiramente essa pessoa, tá? É por conta dessa interferência. Seria bom que você buscasse um auxílio espiritual, caso você queira se reconciliar, se você estiver distante dessa pessoa, né? Pois, eu vejo os sentimentos da parte dessa pessoa um pouco adormecido por conta desse trabalho. Essa pessoa está vivendo em uma ilusão, acreditando, não sentir o mesmo que sentia antes por você. Acredita que já acabou, que as coisas mudaram, mas ela se pega pensando, se pega sentindo falta, ela tem lembranças dos momentos que vocês se viram junto. Ora, tenta se aproximar, mas existe essa barreira, né? Esses ataques, né? Aqui saiu a carta da magia, se essa pessoa estiver com outro relacionamento, com certeza, está aprisionada esse relacionamento. Tudo indica magia totalmente pesada. Trabalho de amarração, Feitiço para destruição de relacionamento, de união. Pode ser que essa pessoa também tenha carnas de vidas passadas. Então, isso faz com que ele não esteja com você, nem se firme com outra pessoa, ou ela também, ou você também pode ter situações a serem resolvidas de vidas passadas, e isso está trazendo para essa vida, né? Esses ataques espirituais podem estar te prejudicando na sua vida amorosa. Então, seria bom você fazer uma consulta com o seu nome, data de nascimento, com a sua energia, porque aqui é uma tiragem coletiva para a gente estar verificando se é questão de feitiço mesmo, se é questão de carnas passadas, ou se é algo que você adquiriu ao longo do tempo, né? Existem várias situações, tá bom? Então, essa pessoa sente sua falta, essa pessoa se pega pensando em você, e ao mesmo tempo ela entra em contradição de pensamentos, pois o que está atrapalhando vocês é magia, é algo bem, bem pesado, tá? Então, aqui fala, existe sentimento? Sim, existe amor? Provavelmente ainda existe, existe, só que essa pessoa está em meio de uma batalha espiritual, e fica difícil quando tudo isso está agindo na vida de um casal, né gente? Então, é isso, essa pessoa pensa, essa pessoa gosta, infelizmente, enquanto você não fizer uma mudança, uma limpeza espiritual, essa pessoa não vai ter uma reação positiva, ela não vai ter forças para se aproximar de você, né? A não ser que isso seja quebrado, ou por ela, ou por você, aí sim as coisas vão começar a mudar, aí sim ela vai te procurar, aí sim ela vai conseguir se libertar do que está vivendo, tá bom? Então, para vocês, gente, que escolheram esse montinho, a ação dessa pessoa, sei lá, não tem forças para se aproximar, para te procurar, por conta de tudo isso que está acontecendo, né gente? Então, vamos lá para quem escolheu esse baralho aqui, né? O baralho cigano, o baralho da cigana. vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer para aqueles que ficaram com esse tarô. olha só gente, para quem escolheu esse tarô, aqui fala, o que ele pensa? Ele pensa em reconciliação, tá? Pensa em reconciliação, está preso a alguma situação? Sim, está. Mas isso não quer dizer que ele não pensa em se reconciliar, ele não pensa em algo firme, algo seguro. Se você não está com os laços rompidos com essa pessoa, se vocês não terminaram, né? Essa pessoa pensa em provavelmente se casar, se firmar com você, ou se você está separado dessa pessoa, aí ele fala que ele também pensa em um laço mais forte, uma união, né? Uma reconciliação, essa pessoa gosta de você, tem boas intenções, mas por algum motivo se mantém distante, ela ainda está presa, aqui mostra, ainda está presa, né? Aos momentos que vocês viveram, aqui mostra também que você precisa buscar mais informação, né? Sobre a vida dessa pessoa. Como ela está vivendo? Ela está feliz? Ela tem outro compromisso? Está com outra pessoa? Se tem, não está feliz, pois está presa a você, pois ainda existem sentimentos da parte dela por você, tá? Aqui fala que ele está ou arrependido, né? Por ter feito algo com você, ou ele pretende se reconciliar do que fez, só não sabe como, só não sabe como se aproximar, tá bom? Mas existem sentimentos. Aqui fala também que ele está planejando uma viagem ou algo que se aproxime de você, ele pensa, né? Essas são as intenções dessa pessoa, é uma viagem, é uma reaproximação, é uma forma de chegar até você ou até mesmo uma mensagem ou mandar, né? Alguém falar algo sobre a vida dele para que você saiba que ele não está feliz da forma que está vivendo ou ela também serve para uma para a mulher. Então, essa pessoa está buscando esses caminhos de se reaproximar, né? E as intenções é realmente construir laços com você, né? A intenção dessa pessoa é de realmente reconquistar a sua confiança caso você dê uma oportunidade, tá? Aqui mostra que ele ainda ou ela ainda está preso ao passado que viveu com você. Eu não sei se isso foi uma boa notícia para você ou não, mas essa pessoa está realmente arrependida ou realmente quer se reconciliar, né? Pedindo desculpas ou perdão por alguma coisa. Se você tem alguém, né? Para alguns, se você está vivendo um relacionamento que está frio, que você sente que está distante, aguarda novidades, as coisas podem mudar, dê oportunidades, as coisas vão melhorar, pois essa pessoa tem boa intenção, ela gosta, ela sente algo muito forte por você, tá bom? Então, deixe as coisas acontecerem e você verá a transformação, tá bom? Tenha paciência, aguarde, se ela estiver contra a pessoa, cedo ou mais tarde, por mais que demore, ela vai achar um jeito de se aproximar de você e tentar se reconciliar e explicar tudo o que aconteceu, aguardando um perdão da sua parte, tá bom? Então, meus amores, para vocês que escolheram esse montinho, é uma boa notícia, a pessoa está presa, a pessoa ainda sente saudades, né? Vamos ver para quem escolheu o taroto da rua. Vamos lá ver o que ele pensa, sente, pretende fazer ou ela, né? Em relação a vocês. Olha só, aqui mostra, né? Para algumas pessoas que agiu com ingenuidade, acreditou demais, né? Não quis acreditar no que realmente estava acontecendo, fantasiou muitas coisas e por isso se distanciou da pessoa amada ou perdeu para outra pessoa, tá bom? Aqui saiu a carta do sofrimento por conta da ingenuidade, por conta do excesso de confiança, né? Pode ser que você tenha sido traída, tenha sido trocada ou trocado, ou isso levou a um um fim do relacionamento de vocês, né? Mas a espiritualidade de Fáquio fala que existe grandes possibilidades de uma reconciliação, pois essa pessoa ainda está presa aos laços que construiu com você, essa pessoa ainda sente saudade dos momentos, essa pessoa tem intenção de reconstruir algo que ficou perdido lá atrás, então, o que quer dizer? que por mais sofrimento que você esteja passando, por mais difícil que você ache que a situação é, se você tiver paciência, você vai reverter tudo isso, porque você foi ingênuo, foi, você acreditou, acreditou, mas agora eu creio que você está mais maduro, está mais madura, você acordou, você vai pisar no chão com segurança, a gente apanha, a gente cai, mas é para levantar, mais forte, mais firme, mais seguro, então, a espiritualidade fala, se tranquiliza seu coração, não importa se essa pessoa está vivendo com outra, não importa se já está casado, não importa se vocês só se separaram e ele não está com outro, mas vocês estão brigados, a situação está feia, o que importa é que ainda há sentimentos, as coisas não terminou por completo, pelo menos da parte da outra pessoa, ele ainda ou ela ainda sente algo muito forte por você e isso é importante quando se quer uma reconciliação, isso é importante, isso é um ponto de partida, houve erros, houve, aconteceu os erros, mas tem como resgatar, tem como consertar, tem, houve imaturidade da sua parte, isso pode ser ingenuidade, você acreditou que aquela pessoa era sincera com você ou pode para algumas pessoas se referir a imaturidade, você pode ter agido com imaturidade com essa pessoa, você agiu com infantilidade, não é para todos, gente, pode ser que uns recebam uma mensagem de uma forma e outros recebam essa mensagem de outra, então para aqueles que vão analisar e vão ver qual a mensagem que mais se encaixa com a sua situação, então se você agiu com a outra pessoa com imaturidade, com infantilidade e isso ocasionou todo esse atrito, todo esse conflito, toda essa identidade negativa, é hora de mudança, é hora de você agir com mais maturidade, com mais segurança, com mais firmeza e tentar resgatar esse relacionamento, pois existem possibilidades, pois os caminhos ainda não estão fechados, porque a pessoa ainda tem sentimentos por você, a pessoa sente saudade dos momentos que vocês viveram juntos, o menores que fossem, essa pessoa sente a falta, não importa se ela já está em outro relacionamento, se ela já está convivendo com outra pessoa, não importa, não importa que você tenha a possibilidade de mudar e de trazer essa pessoa para a sua vida, pois a espiritualidade fala, ainda há sentimentos, ele ainda pensa em resgatar você novamente para a vida dele ou dela, tá? Então, ele pensa, ainda gosta, por mais que pareça que não, por mais que diga que não, ainda há sentimentos, tá? Os caminhos não estão fechados para uma reconciliação ou para uma provável união, tá? Então, eu espero que você reflita, né, o que aconteceu entre vocês e o que pode ser mudado e aguarda com fé, espera, as coisas vão, cedo ou mais tarde, as coisas vão se encaixar e você vai ter uma nova oportunidade com essa pessoa e vocês vão sentar, vão conversar, vão esclarecer, nem botar tudo em prato limpo, quem errou, quem aceitou, né, sem acusações, que não adianta você tentar resgatar um relacionamento com orgulho, né, não adianta, você não será feliz só com orgulho, às vezes é bom a gente baixar um pouco a cabeça e ter quem a gente ama do nosso lado porque manter um orgulho achando que está sempre com a razão e ser infeliz pro resto da vida por não ter a pessoa amada do nosso lado, né, então, espero que vocês tenham gostado, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Beijos, meus queridos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!